Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico e professor da Xpeed. Sejam muito bem-vindos. Semanalmente, sempre nesse horário, 8 da noite, a gente tem esse encontro marcado para passar para vocês aí o que aconteceu durante a semana, como é que está o nosso mercado. E claro, sempre quando tiver novidade, quando tiver alguma possibilidade de entrada, operações do tipo que eu gosto, modo swing trade, aqui vocês vão conhecê-las em primeira mão. Só que pessoal, antes de começar, já vai deixando o seu joinha. Se você é novo, se inscreve no canal e clica aqui no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora? Vamos lá? Bom, essa semana foi uma semana aqui de recuperação do Ibov. A gente começou no vermelho, só que nos dois últimos dias, quinta e sexta-feira, conseguimos dois dias positivos, ou seja, trouxemos a esperança novamente para essa próxima semana. A gente está percebendo que o mercado está com muita vontade de virar o jogo para cima. Claro, a gente sabe que o cenário atual está péssimo, né? A gente está batendo recorde em cima de recorde, em número de casos de coronavírus, em número de óbitos, a coisa está no descontrole total. Mas como vocês sabem, o mercado, ele fica um pouco desconectado com o presente. O mercado, ele está sempre enxergando algo mais à frente. E no meu modo de ver, o que o mercado está enxergando? Está tudo ruim? Está tudo horrível? Está. Porém, as vacinas já começaram. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já está vendo aqui o país já conseguindo antecipar a meta que eles tinham de vacinação. Então, conseguiu vacinar um número de americanos num prazo menor do que estava sendo esperado e já colocou uma segunda meta com prazo reduzido. Então, isso está animando bastante lá fora. E aqui no nosso país, embora a nossa vacinação hoje ela está lenta, mas a gente já enxerga, né? Já enxerga avanços. Já vamos ter aqui, inclusive, uma vacina própria que vai começar a ser desenvolvida pelo Instituto Butantan. E é isso que o mercado enxerga. Ele não enxerga o agora, ele enxerga o lá na frente. E olhando com esse horizonte temporal, a gente percebe que o mercado está numa vontade danada de querer se mandar para cima e está fazendo de tudo para não escorregar. Inclusive, a gente tentou uma operação de venda nessa semana que só num dia, ontem aqui, ontem não, desculpa, na sexta-feira, ela subiu assim, ela voou. E foi as ações da Bradespar, só para compartilhar um pouquinho com vocês. Então, ela vinha escorregando para baixo, estava beliscando esse suporte. E o natural seria o quê? Ela perdeu o suporte e desandava. Ao contrário, né? Ela deu entrada e olha a arrancada forte que ela fez na sexta-feira. Isso não está acontecendo só com ela, não. A gente percebe que o que está nessas situações críticas, ou se segura... Vamos ver mais uma aqui. VEG, por exemplo. Ou se segura ou faz isso. Ou se manda do nada para cima, de modo totalmente imprevisível, faz isso daqui. Então, a gente percebe, isso mostra que o mercado realmente, ele não está nada a fim de ir para baixo. E com essa situação que foi mais, como é que se diz, que foi mais evidenciada nessa semana, eu, do meu lado, eu já desisti de fazer trade vendido, tá? Então, se o mercado está com essa vontade toda de se mandar para cima, e nós até temos condições de fazer essa virada, embora não tenha nada decidido por enquanto, olha o Ibov. O Ibov está aqui, está num ponto de extrema importância, só que ele está vindo por baixo, empurrando, tentando empurrar o preço para cima. Então, ele está tentando virar o jogo para cima. E existe a possibilidade, eventualmente, dele conseguir isso. Vamos torcer para que, de fato, essa situação positiva, ela se estenda durante a semana. Claro que não levou nada por enquanto, mas o cenário, ele está mais otimista. Então, voltei novamente as minhas atenções no sentido de compra, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que eu separei aí de novidade para a gente tentar trabalhar. E tem mais de uma, tá, pessoal? Já adianto aí para vocês que não é uma só. Mas, antes disso, vamos atualizar um pouquinho as nossas operações que estão seguindo. Bom, essa daqui, nem preciso falar, né, que foi a primeira aqui para despar. Grande chance de bater stop loss, quase bate na sexta-feira, paciência. Essa aqui é a única que a gente estava trabalhando no sentido de venda, trade vendido. Então, tem grande chance de bater stop loss, paciência. A perda faz parte do jogo. Em contrapartida, JBS divulgou um balanço maravilhoso aí durante essa semana, balanço fantástico. Isso contribuiu, fez com que ela atingisse ao nosso ponto de parcial lá no 2875. Seguimos agora com o objetivo final em 2965. Porém, o stop loss dessa daqui já foi para o ponto de entrada, lá para os 2710. Então, maravilha. CEMIG. CEMIG, pessoal, essa daqui tem novidades, tá? Essa daqui a gente já vai mudar algumas coisas. Por conta dessa escorregadinha que ela fez de lado, a LTB veio aqui mais para baixo. A gente continua com o objetivo principal em 1335, porém, se ele parar na LTB, talvez não chegue exatamente lá. Talvez ele chegue por volta de 1290, 1295. Então, o que eu fiz? Estratégicamente, com a CEMIG, eu coloquei, eu criei um ponto de parcial. Por conta dessa nova condição gráfica. Não tinha mais, tá? Quer dizer, não tinha esse ponto inicialmente. Eu criei esse ponto de parcial em 1295. Então, se chegar lá e voltar, pelo menos a gente vai garantir um lucrinho. Mas eu vou manter, né? Vou manter o meu alvo principal lá nos 1335. Porém, também, em função dessa nova formação que ela fez, ela criou a possibilidade da gente deslocar o stop daqui de baixo, aqui para o nível de 1175. Então, tem mudança no stop de CEMIG também. Então, a gente está mudando o stop de CEMIG lá para 1175. Então, anota aí as mudanças, depois refaçam as ordens de estoque. Obviamente, quem estiver dentro. Bom, Itaú SA teve um evento de proventos, mais dois centavinhos apenas, juros sobre capital próprio. Eu fiz apenas aqui o acerto no preço de entrada, está descontando os dois centavos, mas eu não mexi nem no ponto da parcial e nem no objetivo final. Fica tudo inalterado. E eu mantive ainda o stop loss principal lá embaixo nos 9,83. Por quê? Se a gente fosse apertar mais, quando eu passei esse call, a gente estava nesse momento aqui. Eu coloquei o stop aqui embaixo. Aqui está o nível de 9,83. Muito bem, o preço foi e voltou aqui. Teria batido o stop se eu tivesse me baseado aqui. Então, novamente, um outro teste aqui. Nesse momento aqui, confirmou fundo na sexta-feira, pode se mandar de novo para cima. Só que eu me sinto mais confortável manter ainda o stop loss aqui embaixo. Ter um pouco mais de folga para a gente não ficar tão vulnerável. De qualquer forma, não seria uma grande mexida. Eu prefiro deixar dessa forma. Agora, quando o Itaú SA ultrapassar esse nível aqui, por volta de 10,40, 10,40 e pouco, aí sim, talvez, a gente modifique o stop um pouco mais para cima. Mas, por enquanto, deixa quietinho. Então, apenas o ajuste aqui no ponto de entrada. Moinho de asbranco. Essa daqui está bem deprimida. Então, realmente, aqui ela está viva ainda, mas, de fato, ela não correspondeu até agora. Ela fez até aquele rompimento que a gente esperava. Então, deu a entrada aqui no começo da semana. Mas, nos outros dias, foi só down. Ela foi, 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 foi para baixo e agora está se aproximando da região de suporte onde eu basei o stop de 30 e 13. Então, está viva ainda, mas está bem para baixo. Mas está acima do ponto de stop, ok. Operação está viva. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos lá para as novidades, o que eu estou enxergando aí para a próxima semana. Principalmente lá fora, a gente está vendo o mercado mais animado. Então, eu já separei aqui. Eu consegui pegar uma BDR, que é a Bexchei. Olha que gráfico bonito, em tendência de alta, já com fundo confirmado. Corrigiu até as médias aqui. Está arredondando e já se mandando para cima. E tem várias, tá, pessoal? Então, deu bastante trabalho de filtrar e poder pegar aquela que estivesse com melhor condições. Então, como vocês podem ver, está se assentando aqui em cima dessa média móvel de 21 períodos, tá? Já cruzou de novo para cima. O volume financeiro começa a aumentar, como vocês podem perceber. O MACD ainda não está virado para cima, mas observe que essas barrinhas já estão encolhendo. Daqui a pouco ele acaba virando para cima. E depois, pegando o indicador ADX, DNI, a gente está bem no cruzamento aqui, quando o DNI mais está cruzando por cima. Então, pegando a coisa aqui no começo do movimento. Aqui, começo do movimento. Aqui, começo do movimento. Então, a gente está com um time legal nessa daqui. E o mercado norte-americano, a gente percebe, se a gente pegar, por exemplo, a IVVB11, pensei nela também, mas a relação risco-retorno não estava favorável. Mas se a gente pegar a IVVB11, que representa aqui o S&P 500, olha que gráfico bonito. Começando a ganhar força novamente na tendência de alta. Então, eu vou começar, em termos de BDL, peguei uma lá de fora, que é a Berkshire. Bom, agora vamos lá para os nossos ativos locais, tá? Então, eu separei três, pessoal. Se o mercado virar para cima, obviamente, a gente não pode deixar de fora o IBOV, né? E quem que é o representante do IBOV no caso do nosso mercado? É a BOVA11. Então, a BOVA11, estrategicamente, está colocada aqui para a gente tentar trabalhar. Então, o IBOV virando para cima, a BOVA11 acompanha. Ela vira para cima também. Então, ela está aqui representada. Mais uma que eu separei. As ações da Enalta, tá? Também vem se desenvolvendo muito bem. Está aqui na região da média móvel de 21 períodos, já tentando fazer fundo, vem muito forte. Então, é uma que também pode se mandar para cima. E o Banco Santander. O Banco Santander, observe o que ele está fazendo. Tem até uma formação aqui que lembra um ombro-cabeça-ombro invertido. Também chamou bastante a atenção. Então, é mais uma que eu vou tentar trabalhar. Vamos lá agora aos pontos, tá? Aos pontos de cada uma dessas. Berkshire compra a partir de R$ 73,75. Realização parcial R$ 7,935. Objetivo final R$ 85. E o stop, né? A gente não pode esquecer dele, R$ 68,15. BOVA11 compra a partir de R$ 112,40. Realização parcial R$ 118,20. Final R$ 120,60. E o stop em R$ 106,60. Enalta compra a partir dos R$ 16,00. Parcial R$ 17,20. Objetivo final R$ 18,50. E o stop em R$ 14,80. E, finalmente, Santander compra a partir de R$ 41,40. Parcial R$ 44,65. Final R$ 46,10. E o stop loss R$ 38,15. Fazia tempo, né, pessoal? Que a gente não vinha aí com várias indicações. Então, vamos lá. Se for a hora da virada, a gente já embala com essas quatro. Vamos torcer, né? São todas compras gatilho. Então, vamos ver se realmente o mercado continua aí nesse embalo. E que a gente finalmente vire o jogo pra cima. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, então, pessoal. Muito obrigado. Valeu!